Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje são 5 dicas para como diminuir a produção de lixo na tua casa. Na verdade eu separei 5 pontos que eu acho que são bem básicos e bem simples e que todo mundo consegue fazer e que realmente quase não dá diferença no seu dia a dia. Realmente são coisas que a gente faz quase no automático, nem pensa e gera muito lixo e produz muito plástico que vai demorar aí 500 anos para sumir do mundo. Então vamos diminuir um pouquinho essa pegada na terra, né gente? A primeira dica é absorvente. Para a mulherada, uns bons anos atrás, acho que foi realmente uma libertação quando surgiu o absorvente descartável, mas ele polui muito o mundo. Estima-se que uma mulher, desde que ela menstruou até menopausa, ela gaste aí em média 15 mil absorventes. Então é uma quantidade muito grande de um lixo que não vai ser reciclado e não é biodegradável. Então ele vai ficar por muitos, 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 muitos anos aí na terra. Assim como as fraldas também. Então acho que é uma forma da gente repensar, porque atualmente tem muitas maneiras de você ter conforto, se sentir bem e sem precisar usar o absorvente descartável. Já fiz um post no blog falando de algumas opções e do que eu achei e tudo mais sobre cada um. Mas atualmente você pode usar o absorvente em pano, que ele nada mais é do que um absorvente, o formato comum, só que ele é em tecido. Então você vai usar, lavar e lavar e lavar e lavar e lavar. E pode usar aí por muito, muito, muito tempo sem gerar tanto lixo. As calcinhas também já com absorvente são muito bacanas. Elas são lindas, visualmente falando, e também funcionam super bem. E o copinho, que é o mais famoso, que você pode usar e praticar esportes e viver a tua vida normalmente sem ter desconforto algum, porque você praticamente quase não sente que você está com um absorvente. Então é muito bacana ver várias empresas se preocupando e fazendo várias opções para a gente escolher, que a gente melhor se adapte aí no dia a dia. E tem outras opções também, como eu disse, às vezes você sai com o copinho, mas leva um absorvente de pano, vai que dá uma escapada e tal, uma questão de você se sentir confortável, para realizar todas as tarefas do seu dia e ainda também não gerar lixo para o mundo. A segunda opção, acho que é a que a gente menos questiona por que a gente usa, que é o canudinho. Estima-se nos Estados Unidos que por dia são descartados 500 milhões de canudos plásticos e é um problema para o oceano e também é um lixo que não é biodegradável e que, como eu disse, vai ficar por muitos e muitos e muitos anos por aí. Machucam animais do mar e tudo mais. Tem várias matérias e várias imagens super difíceis de olhar por causa de um bendito canudinho. Então, acredito que uma forma de quem faz muita questão de usar um canudinho, seja até por criança ou por um visual, existem canudinhos de vidro, existem canudinhos de bambu, existem canudinhos de metal e até mesmo de papel, que são muito mais fáceis de você reciclar ou até mesmo de você reutilizar. E a higiene é bem facinho porque geralmente vem com aquela escovinha para você limpar por dentro e tudo mais e você pode usar por várias, várias, várias e várias vezes. Aqui em casa a gente praticamente nunca comprou canudinho, mas quando a gente vai em algum lugar fora a gente não aceita, a gente fala, não, não precisa. Sempre pergunta antes de pedir um suco, vem com canudo, senão não precisa. Às vezes vem meio sem querer, a gente acaba esquecendo, mas se todo mundo se policiar e pedir ao máximo para não vir com canudo, com certeza já vai diminuir muito a produção de lixo no mundo. A terceira coisa são os saquinhos plásticos de mercado. Esse, na verdade, já teve um movimento bem grande da parte dos mercados, principalmente para cobrar o saquinho plástico ou até mesmo para muitos mercados venderem sacolas de pano e tudo mais porque realmente imagina, gente, assim, quando você vai no mercado, você gasta aí uma comprinha bem de boa, uns 5, 6 saquinhos. Imagina agora na Terra, que tem bilhões de pessoas, quantos saquinhos que são usados diariamente. Quando a gente fala nessa visão do mundo, a gente não pode fazer só o que é conveniente, só o que a gente gosta, né? A gente tem que realmente cuidar de onde a gente está. Então, tenta lembrar do saquinho de pano. Existem vários saquinhos atualmente para você usar e até usar como bolsas mesmo, as eco-bags, que são muito bacanas e que você pode usar no dia a dia ou deixar realmente no carro, num cantinho ali separado para quando você vai precisar ir no mercado ou na porta da casa para não esquecer. Aqui em casa a gente se policia muito porque antes a gente esquecia demais, então a gente começou a deixar perto. Até mesmo, tipo, no chão para a gente lembrar de usar, de levar quando sair de casa. E a gente deixa também no porta-malas do carro para não ter problema nenhum de quando a gente está na rua às vezes lembrar de usar e tudo mais. A quarta dica é diminuir um pouquinho a papelada na sua vida. Eu compartilhei já com vocês que esse ano eu diminuía, usava várias agendas e cadernos e tudo mais, então eu diminuía agora só para uma agenda e um caderno. Óbvio que eu também recebo alguns e tudo mais, mas eu ando usando menos ou doando, ou guardando para realmente quando for precisar, não gastando à toa, porque eu estava usando muito papel desnecessariamente. Comprei uma lousa em que eu consigo escrever com canetão e ela vai durar por muito tempo, eu consigo organizar o meu dia sem precisar ficar descartando o papel à toa. E também as agendas digitais e eu criei um calendário digital. Fiz um vídeo explicando como é que eu fiz o meu, vou deixar aqui para quem quiser ver. Acho que outro ponto são as contas. Então manda uma mensagenzinha para o teu banco, fala que você quer uma fatura digital, você recebe pela internet. De repente só no final do ano, puxa um extrato do ano inteiro do que foi pago, do quanto que foi, só para você realmente ter guardado por segurança. O quinto ponto são os excessos. Acho que isso vai de uma maneira geral, né? Desde roupas, sapatos, até mesmo o consumo de industrializados. O que você puder dar preferência para comprar a granel, de repente leva um potinho, leva um saquinho para você comprar, para não precisar também gastar mais saquinhos plásticos. Já leva onde você vai guardar mesmo. Diminuir os descartáveis, né? Copos plásticos, pratinhos plásticos. Na feira, atualmente, até o pessoal começou a vender algumas coisas picadas que já vem em saquinho, mas dá preferência para o que não está embalado. Valorize marcas que estão reciclando, que estão divulgando causas desse tipo, para incentivar cada vez mais a reciclagem. Eu acho que melhor até do que reclamar de marcas que não estão fazendo isso, é a gente exaltar e valorizar marcas, principalmente no setor da alimentação, que estão fazendo isso, se preocupando com essa questão ambiental. Espero que vocês tenham gostado dessas pequenas dicas que a gente tem também adotado aqui em casa, para diminuir a produção de lixo. São coisas, como eu disse, algumas a gente nem percebe, a gente nem se questionava e nem às vezes tinha noção do que produzia. E eu acho que essa consciência é muito importante também para a gente começar a se policiar. Um beijo e até mais. E aí E aí